CIRCUNFERÊNCIA 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 Muito bem, alunos. Continuando o nosso estudo de circunferência, nesta aula, vamos poder comparar situações de ponto e circunferência. Então, posições de um ponto em relação a uma circunferência. O ponto pode estar dentro da circunferência, na circunferência, ou externo à circunferência. Então, P é interno, pertence à circunferência, é externo à circunferência. Como? Você calcula o raio e calcula a distância do centro até P. Se a distância do centro até P for menor do que o raio, ele está dentro da circunferência. Se for igual, ele está na circunferência. E se a distância do centro até P for maior, ele está fora da circunferência. Só isso. Simples demais. Para que a gente possa começar a fazer aqui, antes de lembrar você, pelo amor de Deus, marca positivo para a gente, se inscreva no nosso canal, converse com seus amigos aí, reúna o Professor Matusalém, mais seguidores, lá no nosso Twitter, arroba Professor Matusa, no Facebook, o Matusalém Martins, e aqui no YouTube. E lembrando também que o YouTube disponibiliza de vez em quando uma propagandinha. Se você fizer a gentileza de dar um clique aí, o Professor Matusalém recebe aqui uma participação pequena, mas de pouquinho em pouquinho a gente recupera o dinheiro investido nas aulas. Tá bom? Então, vou pedir aqui para que vocês, se quiserem, voltarem aí, tem as aulas que falam aí na geometria, distância entre dois pontos e distância entre dois pontos. Aqui eu vou pôr já direto C até P, vai ser x de C menos x de P ao quadrado, y de C menos y de P ao quadrado, isso dentro da raiz. Tá bom? Então nós vamos usar esta fórmula que já foi mostrada em exercícios e exemplos anteriores. Tá? Então, ó, verificar a posição dos pontos P1, P2, P3 em relação a essa equação. Tá? Então vamos lá. Então, o centro da circunferência é 2 e menos 4. É sempre, aqui, ó, é sempre o inverso. Aqui é menos 2, é 2. Aqui é mais 4, é menos 4. Faz assim que você vai direto. Tá? E o raio da circunferência, raio ao quadrado igual a 25, né? Vamos fazer aqui. Raio ao quadrado igual a 25. O raio é raiz quadrada de 25. O raio é 5. Então, eu sei o raio e sei o centro. Então, vamos aqui calcular primeiro P1. Tá? P1 de coordenadas 5 e 0. Então, ó, distância de C até P1. Eu vou comparar sempre com 5. Então, se der menor que 5 é interno, se der 5, tá na circunferência, né? Pertence a ela. E se der maior que 5 é externo. Então, vamos lá. Raiz D. 5 menos 2. Aqui eu tô fazendo P pra C, C pra P, tanto faz aqui. Nessa fórmula, tanto faz, tá? 5 menos 2 ao quadrado mais 0 menos menos 4 vai dar mais 4 ao quadrado. Então, vamos ter 5 menos 2 é 3 ao quadrado 9 0 mais 4 é 4 ao quadrado 16 9 mais 16 é 25 Raiz de 25 é 5 Então, aqui, como distância de C até P1 é igual ao raio o ponto P1 pertence pertence a circunferência Beleza? Muito bem. Vou aproveitar e peguei aqui um pouquinho aqui Agora vamos pegar o ponto P2 P2 é 4 e 0 e vou copiar aqui o C 2 e menos 4 e lembrando que o raio é 5 Tá? Deixa eu colocar o P3 aqui de uma vez 6 e 2 Muito bem. Vamos agora calcular né a distância de P2 e depois de P3 Então, vamos lá começar pelo P2 distância distância do centro até o P2 vai ser igual a raiz de 4 menos 2 ao quadrado mais 0 menos menos 4 dá mais 4 ao quadrado raiz de 4 menos 2 2 ao quadrado 4 0 mais 4 4 ao quadrado 16 Então, deu aqui raiz de 20 Raiz de 20 só para que a gente lembre ela está entre raiz de 16 e raiz de 25 raiz de 16 é 4 raiz de 25 é 5 Então, raiz de 20 é 4 vírgula alguma coisa Tudo bem? Como o raio é 5 Então, nós podemos dizer aqui que distância de C até P2 é menor do que o raio Confere Se é menor o P2 é interno Tem gente querendo saber quanto que é Então, não precisa É 4 vírgula alguma coisa Não importa o quanto Tá bom? Vamos lá o P3 Então, agora a distância de C até o P3 Então, vai ser 6 menos 2 ao quadrado mais 2 menos menos 4 vai ficar 2 mais 4 ao quadrado Então, vamos ter aqui 6 menos 2 4 ao quadrado 16 2 mais 4 6 ao quadrado 36 Somando aí Deu 52 Ok? de sua vez Está entre 49 64 Então, 7 e 8 Então, é 7 vírgula alguma coisa Como o raio é 5 né? Aqui distância distância de C até P3 é maior do que o raio Logo P3 é externo Externo ao raio Tá bom? Então, verificamos nessa aula aí posição de um ponto e posição relativa né? Entre um ponto e uma reta Tá bom? Verificamos que é muito simples Tá? Fácil Ok? E lembra vocês Gostou? Marque positivo aí Se inscreva no nosso canal Um abraço, pessoal